Olá, bom dia, o Esporte 10 está no ar, hoje 18 de janeiro de 2015, no programa de hoje você vai conferir A ABB revela mais um talento para o futebol brasileiro, na TAN de apenas 15 anos Do Esporte 10 também vamos debater a situação do Parnaíba, que está se preparando para o Campeonato Piauiense de 2015 Os trabalhos de Piauí e River para a Copa do Nordeste E claro, vamos debater aqui com os nossos convidados a visita do governador Wellington Dias ao estádio Albertão Vêm boas notícias por aí E aqui em nossos estúdios, a presença marcante de Jotaruz, está de casa nova agora da Rádio Antares O presidente da Federação Piauiense de Futebol 7, Amauri Carneiro Jânio Rezende, também quer cadeira cativa aqui no Esporte 10 E hoje o nosso convidado mais do que especial, Ian Toque Silva da Rádio Globo E ali na ponta, cadeira cativa também, Gilmar Silva Então fique ligado que o Esporte 10 está apenas começando Olá, tudo bem? O Esporte 10 começa falando de um atleta que começa a ganhar e começa a realizar seu sonho de jogador de futebol profissional O nome dele é Natan, tem apenas 15 anos de idade Quem o revelou, quem trabalhou com atleta e ensinou aos primeiros passos, Aníbal Lemos e Aníbal Filho O sonho de Natan começou a se tornar realidade através do professor Aníbal Filho Que foi o primeiro a ensiná-lo a dar os primeiros chutes a gols E agora ele fala com orgulho do jovem talento Eu fui o primeiro treinador dele aqui na ABB E aos 10 anos a gente via que ele já tinha um potencial muito grande Então a gente começou a lapidar o Natan desde essa idade E graças a Deus hoje a gente está colhendo esse fruto E eu tenho certeza que ele tem ainda grandes momentos a dar para o futebol brasileiro Natan reconhece que os trabalhos feitos na escolinha da ABB foram fundamentais para ele chegar dentro do Esporte Clube Recife Todo treino que eu dava que ele reclamava, puxava muito no pé Isso valeu muito a pena porque se ele não tivesse fazido isso eu não tinha aprendido Aníbal Lemos, técnico de futebol e professor da escolinha da ABB Também fala com orgulho do jogador que começa a brilhar no futebol brasileiro A gente fica muito feliz quando um jogador consegue abrir as possibilidades de se tornar jogador de futebol profissional Num time de primeira divisão do Brasil, no caso do Natan E a gente torce para que ele possa realmente nos representar posteriormente no esporte Que é um time que tem característica de ter também jogadores piauenses como o Leonardo Como o Renê agora titulares de um time de primeira divisão que é referência no Brasil Então a gente fica muito feliz com isso Com cinco meses no Esporte Clube Recife, Natan já colhe bons resultados e títulos Fui campeão lá do Pernambucano, conquistei, subi 15 e conquistei o Pernambucano Os ex-professores dão dicas como o atleta deve proceder para não entrar no caminho errado E nesse perder dentro do futebol brasileiro A gente sempre está dizendo para ele andar nos caminhos corretos Humildade, sempre pé no chão, nunca achar que já está certo Pensando no trabalho, pensando no foco que ele escolheu Carreira de jogador profissional que não é fácil O comportamento que ele deve ter é um comportamento de um atleta Não esquecer que ele tem que estudar, que ele tem que abrir a mente dele para os estudos Para que ele possa ser um cidadão também completo Está aí de parabéns ao Natan, boa sorte lá no Esporte Clube Recife De parabéns aos treinadores Aníbal Lemos e o Anibinha, né? O Aníbal Filho e claro ao Tião Santos que teve essa visão de ver o atleta E levar para o Esporte Clube Recife E eu começo com esse tema e aqui com a Mauri Carneiro Mauri, um atleta como este, ele saindo Tem como o professor, a escolinha que revelou o atleta também ter o seu lucro? Bom dia e obrigado por estar aqui no Esporte 10 Bom dia, Sidney, bom dia a todos Olha, Sidney, hoje o futebol brasileiro tem urgência em se profissionalizar Nós vemos uma questão dessa, uma matéria dessa Com a revelação desse garoto piauiense que está indo para o Esporte Um grande clube do futebol brasileiro Essa preocupação em que você fez a pergunta Eu vou lhe responder Provavelmente esses professores que trabalharam nesse garoto Desde a sua iniciação esportiva Provavelmente eles não terão nenhum percentual Que juridicamente ele pode recorrer a isso Através dessa formação dele dentro do futebol Então eu acredito que tem que partir para essa parte profissional Para que todos ganham Até porque o futebol hoje ele oferece essa oportunidade Que todas as cadeias de formação venham a ganhar Dentro daquela revelação Você me mostrou um documento, né? Que já existe um prazo, já existe lá Um projeto ou já está em andamento Explica um pouquinho como é que funciona Eu tenho uma escolinha, tenho meus jogadores Mas mesmo que ele esteja em qualquer canto do mundo Eu sei que eu vou ter minha parte de lucro Voltando aqui para a matéria Com certeza a ABB pronunciou um clube profissional Um clube formador, ele não é um clube federado, né? Isso, não é É a Federação Piauí de Futebol Então já dificulta muito Hoje esses profissionais que revelaram o Natan Ter um percentual em cima disso Sobre esse documento aí Eu sou o sócio proprietário Do primeiro clube, empresa do Ceará Que é o Aliança Atlética Futebol Clube Onde nós trabalhamos com a formação Do atleta dentro do futebol Então hoje o atleta disputa as categorias de base Do Cearense, do futebol cearense No 13, no 15, 17 e o 20 No Aliança Automaticamente eles são federados Aí dá uma credibilidade para a gente Trabalhar o atleta em negociação com outros clubes E tirar essa porcentagem que todo mundo luta Aí eu te pergunto, Maurício Há como as escolinhas se filiarem a você Entrarem em parceria com você Há esse procedimento? Há um procedimento sim Um procedimento legal Onde a gente está mapeando, por exemplo No estado do Ceará E com essa criação A fundação da Federação Piauí de Futebol 7 E eu vou estar no Piauí Nós estamos tentando fazer com que os clubes Profissionais do Piauí Venham a fazer essas academias de futebol Em todo o Piauí Fazendo esse contrato de parceria Entre o clube profissional E aquela escolinha daquele professor Que está lá naquela cidade Trabalhando esse garoto E provavelmente vem a vingar Como um futuro promissor Ele tem essa porcentagem E para beneficiar o trabalho dele E agora a pergunta A Federação Piauí de Futebol 7 Já está funcionando? Como vai funcionar? Como é que será esse sistema? Olha, nós fundamos essa federação No dia 4 de dezembro de 2014 É mais uma ferramenta Que eu acredito de formação Nós estamos com um projeto aqui Para a gente viabilizar Junto ao governo do estado Junto às prefeituras Do estado do Piauí Para que todas as federações De várias modalidades esportivas Elas tenham a formação na base O nosso foco sempre é a base Para que, como eu estava falando Em você aí em off É que a gente venha a ter oportunidade De formar o atleta Desde o seu início Para que ele venha a se corromper Naquele percurso Só assim eu acredito Que o esporte no Piauí No geral Ele venha a descobrir Novos talentos E fazer com que o esporte No nosso estado Ele venha a ter Essa visibilidade No cenário nacional Então a federação Piauí de Futebol 7 É mais uma federação Que vem Compôr esse leque De federações Que nós já temos Como a de basquete De vôlei De futsal A gente vem a se unir Para a gente fazer uns trabalhos De base Em todo o estado do Ceará Para que as federações De fato Tenham o seu trabalho Junto ao esporte No nosso estado Ô Jânio Você conhece ao fundo Os trabalhos que é feito Nas escolinhas Mais um atleta sai Mais um atleta Vai brilhar lá fora E quem sabe amanhã Ele possa despontar O mundo lá fora Um atleta piauiense E claro Os nossos abnegados Revelando Mas não ganhando nada Jânio Bom dia Bom dia Sidney Bom dia a todos Aqui da bancada Bom dia aos nossos Ouvintes Telespectadores Olha Eu sou um crítico Muito severo Às vezes E eu me julgo assim Porque Eu não falo só Porque às vezes Eu ouvi falar Não Eu participei Eu tive durante quatro anos À frente De clubes de base E não se chega A quatro finais Seguidos Sendo duas vezes campeão E duas vezes vice Com times diferentes Adversários diferentes Com a base montada E a gente não sair Dali sem nenhum Pingo de conhecimento Pelo contrário Então é por isso Que eu sou muito crítico Nessa avaliação Porque Quem ganhou dinheiro Com o Eduardo? Ninguém Futebol do Piauí Só ele mesmo É Só ele mesmo É verdade Ou talvez pessoas que Mas não foi de base Não foi de trabalho É se ganharam Não foi Crislã Anunciado Quem ganhou dinheiro Com o Crislã? Até onde eu sei Também aqui ninguém Clube Eu digo clube E foi formado Começou com categoria De base Disputou Sub-18 Foi para São Paulo Disputou duas copas São Paulo Está aí o Crislã Queria o futebol do Piauí É por isso Que os nossos clubes Aqui Estão Estão aí Sem ter base Sem sedes Com sedes sendo vendidas Para poder pagar Causas trabalhistas Por quê? Porque não tem uma maneira De se sustentar Com jogadores formados Na base Como é o caso Que nós estávamos falando Aqui no Porto E tendo a fórmula Dentro de casa A fórmula dentro de casa Eu acho que está aí É inegal Está aí o Renê O Renê passou Trabalhou comigo Eu trouxe o Renê De Picos para cá O Renê passou aqui 20, 30 dias comigo Comigo Eu digo no Piauí Porque eu estava à frente Disputou torneios Amistosos Mas a gente viu Que não ia haver Um prosseguimento Foi o que o Renê fez Voltou para Picos Hoje Quem é o Renê? Estrela do esporte O jogador que mais disputou Jogos da Série A Então Nós estamos batendo isso aqui Há vários e vários anos Isso é E nunca muda Está aí o seu Raimundo Com o Flamengo Revela alguns jogadores E está aí o seu Raimundo Com o Pires na mão Pedindo um e a outro É o Abnegado Só Raimundo Abnegado Ele trabalha tão forte Que as vezes o Flamengo Tem uma identificação O Flamengo do só Raimundo O que a gente espera E mais uma vez Aqui a gente vai ter que tocar No nome do River É que com a vinda Do Flávio Araújo Seja montado Uma estrutura Tem um rapaz aí O nome é Ari O Ari Pronto Que chega agora no River E que a diretoria do River O presidente Alizeu Aguiar Juntamente com o novo vice-presidente O Júlio Arco Verde Não é isso que vai ser agora? É, vai ser Monta uma base O River tem condição Hoje o River tem Talvez uma das melhores Sede Campo de treinamento Aqui Maranhão, Piauí, Ceará Talvez seja um dos melhores Está na hora do River Também ter essa base Piauí O clube do interior Não tem Porque são clubes de prefeituras São clubes de três meses Infelizmente Que temporada É verdade Não vai para lugar nenhum Está certo Olha, já que o Jânio puxou o assunto Clube de prefeitura Eu vou agora a Parnaíba Eu vou conversar com o repórter Daniel Saturnino Ele que está ao lado Do presidente do Parnaíba Alô, Daniel Bom dia Um bom dia especial a você Um bom dia também especial Ao presidente do Parnaíba Quais são as novidades aí Do Tubarão, hein, Daniel? Bom dia Olá, bom dia Sidney Santos Bom dia você que acompanha A TV Antena 10 Eu estou aqui em Parnaíba Na frente do Petrônio Portela A casa do Tubarão Do Azulino aqui do litoral Ao lado do presidente Batista Filho Eu vou falar com ele sobre vários temas Saber como é que está Essa pré-temporada Essa preparação O Parnaíba ainda não começou A treinar Está se preparando Enfim, como é que está Essa questão de patrocinadores Também Bom dia, Batista Como o Tubarão Como o Tubarão vem se preparando Para começar, enfim, esse ano de 2015 Como vai? Bom dia, né Antena 10 Bom dia também ao Sidney A gente está trabalhando muito Em cima de parceiros, né Financeiro Para que a gente possa Fechar a camisa Nós já temos algumas logomarcas Acertadas para colocar na camisa Do Parnaíba E temos outras que vão dar resposta Só na próxima semana Mas ainda há muito tempo O Parnaíba Vai iniciar Os seus treinamentos A partir do dia 5 De fevereiro Nós estamos já conversando Com alguns jogadores da casa Contactando com outros de fora Para que a gente possa Formar um time Competitivo Mas dentro da nossa Realidade financeira Vai ser 40 dias antes Do campeonato piauiense Para que a gente possa Fazer uma preparação adequada Ter todo o elenco à disposição Para que aí A gente também tenha Já a certeza Do que é que nós vamos ter Por mês De patrocínios Para que a gente possa Fazer um time forte Mas como eu sempre digo Com os pés no chão Com responsabilidade Para que a gente não Deixe o clube Na situação pior do que o que está Então vamos formar um time Competitivo Mas de acordo com as condições Do Tubarão Com relação aos patrocínios Desde o final do ano passado Desde meados do ano passado Você vem lutando com relação Ao patrocínio de um grande banco estatal Até agora não houve essa definição Como é que está essa questão? Não Foi negada essa questão Eles responderam No dia 22 de dezembro Que não seria possível Esse patrocínio E os argumentos Que foi utilizado É que se patrocinasse uma equipe Teria que patrocinar todas Do Piauí e tudo A gente aceitou os argumentos E estamos partindo Para uma outra situação Buscando outros patrocínios menores Nós tivemos cinco reuniões Do Banco do Nordeste Apresentamos o projeto Do Parnaíba E em todas elas A gente foi bem recebido E sempre com aquela esperança De que havia A possibilidade De ter esse patrocínio Infelizmente não foi possível Mas a gente não pode parar Tem que trabalhar Buscar recursos Para que a gente possa ter Uma equipe A altura da grandeza Do Parnaíba O Parnaíba Sempre apostou Ao longo desses últimos anos Em pratas da casa Essa é uma marca Do Parnaíba O que tem já De confirmado De plantel Para essa equipe Para começar no dia 5 Nós perdemos Alguns jogadores Da cidade Como o Alessandro Foi para o Paraíba Mais o Isael O Fabinho Para o Rível Gasolina para o Piauí E o Delvano Para o Araiose Alguns deles Com exceção de Gasolina E Fabinho Nós vamos tentar Trazer de volta Para o campeonato Piauiense E o restante Que estão aqui Nós já estamos Em contato Conversando Para que possam Permanecer na equipe Do Parnaíba Bom, só para a gente Encerrar Muitas vezes é atrelado O nome do Parnaíba A questão da crise financeira Que vem se arrastando Por vários anos Qual é a situação Se você pudesse fazer Uma análise financeira Atual do clube A situação é crítica Essa é a realidade A situação financeira Vem se agravando Cada dia mais E a gente Passamos aí 2014 Sem receber o recurso Do município Isso acabou Aumentando Essas dívidas Mas assim Como eu disse É trabalhar Com responsabilidade Com os pés no chão E é o meu pensamento Como em 2014 Nós não ficamos devendo A nenhum funcionário Do Parnaíba Terminar o meu mandato No ano de 2015 Do mesmo jeito Sem dever ninguém Pagando Todo mundo Que trabalhou comigo No meu mandato Fazer uma equipe competitiva Mas dentro Das condições financeiras Do Parnaíba Não vou ser Irresponsável De contratar Sabendo dessa situação Que ela É crítica Vem se arrastando E a gente Vem a cada dia Tentando resolver Um problema Que Um maior do que o outro Bom, a gente Agradece muito Ao Batista Por ter conversado Aqui com a gente Sidney Santos Eu volto com você Tá certo Obrigado Daniel Obrigado ao presidente Do Parnaíba O Esporte 10 Vai para um rápido intervalo Na sequência Eu volto conversando Com o Iatoque Silva Com o Gilmar Silva Claro com o Jatar hoje E todos os nossos convidados Não sai daí Eu volto já já Tchau 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 Tchau